Posso crer Que em minha vida o milagre vai acontecer Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim Sendo liberadas sobre mim Posso crer Que em minha vida o milagre vai acontecer Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim Sendo liberadas sobre mim Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago a mim Da cruz e da vitória Nesta hora Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago a mim Da cruz e da vitória Nesta hora É É É É É É É Tua morte, Tua cruz Teu sangue derramado no Calvário Está selado, foi consumado Eu vivo hoje livre do pecado Vivo as promessas dos milagres Tua morte, Tua cruz Teu sangue derramado no Calvário Está selado, foi consumado Eu vivo hoje livre do pecado Vivo as promessas dos milagres Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória nesta hora Me dá vitória nesta hora Pegue as Suas mãos e clame pelo Seu milagre nesta noite Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória nesta hora 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 Declare, igreja, vida, vitória Vida, vitória Vida, vitória Vida, vitória Vida, vitória Receba Nesta hora Vida, vitória Nesta hora Vida, vitória Aleluia, Senhor O seu milagre querido é certo nessa noite Você é um agente de milagres Vocês são agentes de milagres Agora fala pra quem tá do seu lado assim, ó Nós somos agentes de milagres Aleluia Aplausos